Quanto dá de ti Pra meu viver florir Entre ares de verão Não demore a vir Matar minha sede De cair na tua rede Pra saber O tesão Que é você Você é O triz Que vai me fazer feliz Você tem O sol na mão Ilumina aqui Ou eu sinto medo Tua chama É meu segredo Só eu sei O tesão Que passei Quem te veria Não quer é louco Ou azarou Azarou Ou não se deu bem Quem te imaginou Te chamava Amor Quem te imaginou Tua Me chamava Amor Você é um triz que vai me fazer feliz Você tem o sol na mão Ilumina aqui ou eu sinto medo Tua chama é meu segredo Só eu sei o tesão que passei Quem te ver e não quer é louco Azarou, azarou ou não se deu bem Quem te imaginou? Te amava amor O que vou fazer? Nasci pra te querer És o meu amor Oh, 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 oh Quem te imaginou? Oh, oh, oh Te chamava amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh